Por último, esse caso aqui que você deve ter visto ontem, né, que o Rafael Cardoso, o ator Rafael Cardoso, foi filmado agredindo o gerente de um restaurante lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a gente trouxe aqui que o homem agredido por ele disse que se defendeu dessa loucura do Rafael Cardoso. O caso aconteceu com o João Fernando, o João Fernando tem 64 anos, e recebeu socos e pontapés, e olha, ele estava, além de tudo, além de estar trabalhando, além de ter sido agredido durante o momento de trabalho, ele estava operado, ele estava se recuperando de uma operação quando foi agredido pelo ator Rafael Cardoso. O João Fernando deu entrevista ao jornal O Globo, né, ele fez esse desabafo e disse então que atualmente está em repouso, está se recuperando desses ferimentos, dessa cirurgia, né, e inclusive ele não quis comentar sobre quais foram as motivações, segundo ele, a defesa dele pediu para ele não mencionar, apenas ele fez isso, né, tudo, ele falou aqui, ó, abre aspas, tudo que eu fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele. Então, é isso, o caso, como eu falei, aconteceu em fevereiro, a expectativa é de que Rafael Cardoso deponha hoje sobre esse caso, na terça-feira, né, na 16ª Delegacia da Polícia, né, lá na Barra da Tijuca mesmo, ontem à noite, o ator Rafael Cardoso soltou nas redes sociais um comunicado e tem entre vários aspectos do comunicado, até aqui, ó, eu vou até marcar aqui para vocês verem, que ele diz o seguinte, ó, o ator estava sob efeito de medicação, né, está aqui, ó, é o que diz, né, a justificativa, apesar de ele dizer que não é justificativa para o caso, mas é isso que diz que um dos motivos que fez o Rafael Cardoso, né, ter esse ato aí de agredir o gerente desse restaurante lá na Barra da Tijuca.